Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o Natal tá logo aí né, então um belo presente pra você dar pra alguém Quem sabe né, se presentear mesmo, será um controle de console né E claro que eu tô falando que da Stealth, se você tá afim de comprar um controle aí pro Playstation 5, Playstation 4, até mesmo Xbox Eu garanto né, que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você Lembrando como sempre, o site dele está aqui na descrição do vídeo Se você usar o cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto aí na compra do seu produto Você também dá uma força aqui pro canal mano Então dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos Se você não sabe né, que dá de presente pra alguém né, o controle aí de console será uma parada muito louca E claro né, se você quer se presentear também né, é uma parada muito legal aí né Agora aproveitar a época do Natal né, época de presente e tudo mais E é o seguinte mano, eu quero mostrar agora pra vocês essa skin aí Que já foi vazada, skin do Giannis, acho que é assim que se fala Que é um jogador da NBA, que vai tá sendo lançada na loja no dia 24 Ou seja, daqui dois dias tá A gente pode ver que a skin né, tem quatro estilos diferentes E também tem essa outra skin aqui Eu acredito né, que são duas skins diferentes Certo, eu não acho que é uma skin só ali com vários estilos muito loucos Eu acho que são duas skins separadas né, assim como o MrBeast teve duas skins aí recentemente E essa aqui eu achei muito da hora, como se fosse um estilo aí de deus grego Né, e pelo que eu vi ele nasceu na Grécia Então né, realmente isso faz sentido Esses aí são os outros itens do conjunto né Tem as a delta, mochila, picareta duplas, envelopamento E esse aí né, também acho que é mais uma picareta, mais uma mochila né Acho que no caso da skin ali do deus grego, tá ligado Então se você curtir os itens, já vai preparando os e-bugs né Daqui dois dias vão estar sendo lançados E outra coisa que eu quero falar aqui é sobre experiência né Pra ser mais específico, bug de XP Não é novidade né, que toda temporada surgem bugs aí Mas o que acontece, foi descoberto um bug alguns dias atrás Que a galera né, pôde pegar muito XP mesmo em poucos minutos tá Olhem só, esse usuário né, comentou que ele conseguiu 400 estrelas de batalha Em questão de tipo, alguns minutos fazendo esse glitch Ele foi do nível 54 até o nível 157 Só que um detalhe, esse bug que rolou Não foi no modo criativo como geralmente acontece Foi no próprio Battle Royale Foi um bug muito estranho né, que basicamente ele tava destruindo objetos com o carro Ganhando XP infinito ali, vou dizer assim Enfim, olhem só esse clipe aí Como deu pra ver né, todo objeto que ele destruiu basicamente Ele tava upando um nível né, um negócio absurdo Claro né, que esse bug já foi corrigido Tipo, durou poucas horas ali Bugs de XP críticos como esse né Que tipo, você upa muito, muito rápido Geralmente não durou muito tempo tá ligado Epic Games corrige aí o mais rápido possível Né, pra galera não sair explorando Tipo, muita gente Obviamente né, quem vê isso logo quando o pessoal descobre Acaba se aproveitando Mas outra parada né, com relação é que O pessoal tá descobrindo muitos bugs de XP ultimamente tá Esse aqui foi só um exemplo Mas o que acontece A Epic Games entrou de férias agora Férias de inverno lá pra eles Né, vão voltar início do ano que vem E eu não sei se vocês vão lembrar Mas a última vez que ocorreram né Tantos bugs assim Foi quando teve as férias de verão né Que foi na metade do ano lá pra eles Muitos bugs estavam acontecendo Como a Epic tava de férias né Tipo, não tinha uma equipe gigantesca Pra ficar corrigindo bug de XP E o pessoal né, pôde se aproveitar disso naquela época E agora pelo que eu vi a mesma coisa Tá começando a acontecer tá ligado Bug de XP surgindo aqui e ali Né, então fique esperto Se você descobrir um bug Tipo, não é difícil assim Descobrir bug É só você dar uma pesquisada E tem muitos aí né Que a galera acaba descobrindo Como eu falei Geralmente não dura muito tempo E é muito improvável Que você seja banido Certo, usando bug de XP Geralmente é um problema No próprio jogo Então é porque acaba não Prejudicando os jogadores com isso Mas é bom né Você ficar esperto Porque de vez em quando São glitz mesmo né Que o pessoal tipo Descobre ali né Digamos que engana o jogo E acaba fazendo parada XP Que são realmente legais Mas a maioria né Acredito que são bugs ali Que são erros do próprio jogo Então acho que não tem problema De qualquer forma Né, eu queria falar isso aqui Pra vocês Que eu tenho certeza Que nos próximos dias Mais bugs serão descobertos Que a galera vai ver E tudo mais né Vão ver como que a Epic Games Vai lidar com isso E uma parada que eu quero Falar aqui também Que não tem relação Com o Fortnite em si Mas sim com a Epic Games É o evento de Natal né Que tá rolando Na Epic Games Store Pra quem não sabe Começou faz alguns dias E todo dia a Epic Games Tá liberando um jogo de graça Pra você resgatar na sua conta E fica pra sempre Na sua conta tá ligado Hoje por exemplo Foi liberado a série Fallout né O Fallout original Fallout 2 Fallout Tactics Que você pode pegar Completamente de graça Até amanhã tá ligado Lembrando que todo dia É liberado jogos de graça Mas você tem só um dia Para estar resgatando Então não perca essa chance Tipo assim Eu não tinha falado antes Porque a Epic Sempre faz um aviso gigantesco né Logo quando você entra Ali no launcher e tudo Mas pelo que eu notei Muita gente nem viu isso direito Acabou não indo atrás Mas tá rolando Várias promoções Inclusive de jogos Com desconto E também cupons tá Que você pode estar Utilizando agora Nessa promoção de Natal Olhem só o que fala aqui Centenas de jogos Estão com preços incríveis Com até 75% de desconto Mas isso não é tudo Os cupons da Epic Games Estão voltando E para essa promoção Eles valem um descontão De 25% Em jogos completos Quando você gastar 75 reais ou mais O cupom não se aplica DLCs Compras em pré-venda E moedas virtuais Apenas jogos completos O cupom será aplicado Em todos os carrinhos De compras Que cumprirem esse critério E você terá cupons Ilimitados Durante a promoção Então se você esqueceu Um jogo Tudo que você precisa fazer É encher outro carrinho E outro cupom Será acreditado As suas compras Os cupons vão expirar No dia 5 de janeiro Uma hora da tarde Que é quando termina Esse evento de Natal Ou seja Rapaziada Todo jogo Que você comprar Que custa mais De 75 reais Você ganha 25% De desconto É um baita desconto Rapaziada Lembrando que são cupons Ilimitados Então você não precisa Comprar todos os jogos De uma vez Você pode comprar Um jogo hoje Você pode pensar Um pouco melhor Comprar outro jogo Comprar na semana que vem Lembrando que vai até dia 5 Mas tem bastante tempo Para pensar E todo jogo Acima desse preço De 75 reais Que não é muito Assim Acho que a maior parte Dos jogos Tem mais que esse preço Você consegue um baita desconto 25% Bastante coisa E claro Tem outros jogos Na loja da Epic Com até mais desconto Do que isso Que você pode aproveitar Então só avisando Aproveite esses cupons Promoção Jogos de graça Durante esse evento Do final do ano E para finalizar Só quero comentar Sobre uma sugestão De perk Que poderia ser lançada Com certeza a Epic Vai trabalhar com as perks Nos próximos meses E essa sugestão É basicamente A perk de sifão Quando você elimina Um oponente Você ganha 50 de escudo E material Bom Material Tipo Para mim Não faz muito sentido Porque as perks Tem no modo Sem construção Então Sei lá Você não ia ganhar Material no modo Sem construção Mas talvez Essa parada De você ganhar escudo Matando oponente É um negócio interessante Tem no modo arena Ali tudo Como geral sabe Então seria basicamente Uma perk Do modo arena Nos battle royale Comum Achei interessante Isso aí Realmente É uma perk Que com certeza Será muito usada Certo Talvez Não 50 de escudo 25 Já será muito bom E ajudar bastante A galera Porque eles poderiam pensar Tá ligado Como eu disse antes Tenho certeza Que eles vão trabalhar Em mais perks Chegando no futuro Então é bom A perk Dar uma olhada Nas sugestões Da comunidade Como essa Sempre surgem Sugestões interessantes Aí que a galera Compartilha Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Fique ligado A promoção de Natal Na loja da época Se você não está sabendo Todo dia Um jogo gratuito É liberado Para você pegar E tudo mais E avise seus amigos Para todo mundo Ficar por dentro Dessas novidades Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui